Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. Já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que talvez já se rendeu à situação que você está enfrentando, porque você sabe que na palma da tua mão não tem recurso suficiente para você sair desta provação com vida. Então você já decidiu se entregar e deixar as coisas acontecerem. Porém, o teu Deus, ele manda te dizer que ele é Deus de intervenção. Ele é Deus que age no momento mais difícil. É quando nós pensamos que não tem mais jeito para a nossa história que Deus se manifesta de uma maneira poderosa e sobrenatural. Estava você aí no seu lugar, rendido à situação que você está enfrentando e talvez até mesmo já esperando um fim de morte, de derrota, de fracasso, porque você sabe que por você mesmo você não tem condições de vencer. Mas o teu Deus, ele manda te dizer que ele é Deus que estende a mão para socorrer o aflito. Você pensou que Deus não estava te vendo neste deserto e ele te conhece e te chama por nome. A Bíblia diz que um certo dia uma mulher estava atravessando o deserto de Beceba porque havia sido expulsa de casa, juntamente com seu filho. Esta mulher não era outra senão Agar com seu filho Ismael. Quando de repente a água que ela levava acabou, os suprimentos acabaram. Tem momento na nossa vida que nós estamos passando pelo deserto e o suprimento simplesmente acaba. Os recursos acabam. O que nós poderíamos carregar conosco até o final da prova acaba. E você se encontra sem nada no meio do caminho. A Bíblia diz que quando aquela mulher não tinha mais água para beber e nem para dar ao seu filho, a Bíblia diz que ela resolveu desistir de tudo. Ela pegou um menino, colocou debaixo de uma árvore, se distanciou, só para não ver o menino morrer naquele deserto com sede e com fome. Ou seja, aquela mulher desistiu da sua situação porque ela sabia que ela não podia prover mais nada. Ela não podia fazer mais nada. E a única coisa que ela podia fazer era tentar fechar os olhos para o que estava acontecendo. Olha o que papai manda te dizer. Talvez diante dessa situação de impossível, você tentou fechar os olhos para não ver aquilo que é teu morrer. Para não ver o que é aquilo que é teu perecer. Para não ver aquilo que Deus te dê ser tragado por este deserto. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que Ele te chama pelo nome hoje. Ele te ergue e te coloca de pé no meio do deserto. Olha só o que é que o Senhor, Ele manda te falar. É no deserto que você vai ver Deus falando contigo. É no deserto que você vai ver Deus provendo. É no deserto que Deus vai te colocar de pé novamente. A Bíblia diz que quando aquela mulher estava sentada debaixo de uma árvore, esperando ela e o seu filho morrer naquele deserto. Um anjo do Senhor apareceu naquele lugar e começou a abradar, dizendo a Gá, o que é que tu está fazendo aí, mulher? Te levanta, pega o teu filho, porque Deus já tem provido água para você e para ele. E vocês não morrerão nesse deserto. Olha o que é que o Senhor manda te dizer. O que é que você está fazendo aí sentado? Já era para ter dobrado os joelhos e começado a aclamar. O que é que você está fazendo aí rendido nesse deserto? Já era para você estar glorificando pela providência que Deus já está enviando para a tua vida. O que é que você está fazendo aí com este semblante de derrotado? O Senhor não esqueceu de você nesta prova e nem você e nem os seus irão perecer. A Bíblia diz que a Gá se levantou e quando virou para o lado, tinha uma fonte aberta, dada pelo próprio Deus, para que ela e o seu filho viessem a ser renovados no meio daquele deserto. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Ele está lhe entregando fonte aberta neste dia. Você tem pedido a Deus providência para não perecer nesse deserto. Você tem pedido a Deus providência para não ver aquilo que é teu morrer. Deus manda te falar, te prepara para beber da fonte que está aberta no deserto para você e a tua casa. Não vai perecer porque Deus está cuidando da tua vida. Não vai morrer porque é projeto de Deus. Deus tem promessa. Ele está te chamando hoje e está te dizendo, põe de pé porque eu ainda tenho fonte no deserto. Eu ainda tenho providência na prova. Eu ainda tenho resposta quando o teu coração está aflito porque eu ainda sou Deus na tua vida. Se levanta porque não é tempo de morte nem para você e nem para a tua casa. É tempo de providência e de fonte aberta no deserto. Te põe de pé porque você não vai perecer aí onde você está. Olha só o Senhor lançando esta palavra profética na tua vida. Você e a sua casa vai provar da fonte aberta que Deus tem para a tua história. Da providência que Deus tem para você e a tua casa. Aqueles que pensaram que você ia morrer prostrado, derrotado onde você está. Vai se surpreender porque a fonte ainda está aberta. Ainda tem providência. Ainda tem milagre. Porque o Senhor não mudou e continua operando sobrenatural no deserto. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?